As cevicherias das praias ao norte de Lima estavam desertas nesta terça-feira, um mês depois do derramamento de cerca de 12 mil barris de petróleo bruto, que contaminou 1.400 hectares de terra em mar. O vazamento ocorreu durante a operação de descarga do navio italiano Maredoricum na refinaria La Pampilla, de propriedade da espanhola Repsol. De acordo com a empresa, o incidente ocorreu depois das fortes ondas causadas pela erupção de um vulcão submarino em Tonga, que desencadeou alertas de tsunami em vários pontos da costa do Pacífico, mas não no Peru. Para pescadores e habitantes da costa central peruana, região afetada pelo acidente, a impossibilidade de sair para pescar e de receber turistas é um golpe econômico que praticamente anula a renda. Ainda que visivelmente a água não esteja com tanto petróleo, esta cor oleosa não é a cor da água. Na costa, você ainda pode ver o petróleo. Estamos em uma situação muito ruim, porque não temos trabalho. Sempre vivemos da pesca. Agora temos terra e vendemos a preços muito baixos. O atacadista vem, pega e paga o que quer. A Repsol estima que 72% da limpeza do mar e da costa esteja concluída e que está na fase final do calendário de ações da coleta de produtos, que vai dar lugar à recuperação ambiental. De acordo com o relatório de uma missão de especialistas da ONU, o desastre ambiental atingiu a costa de cinco distritos ao norte do ponto de vazamento e estima-se a contaminação de cerca de 80 quilômetros da costa.